Se um dia eu te perder, mana, vou perder toda a paidade Tu és para a minha vida, tu fala a minha verdade Não me deixe aqui sozinho, te preciso do meu lado Vem me dar o teu carinho, faz de mim sempre namorado Se você me abandona, mana, nem comer vou ter vontade Eu te dei a minha vida em troca, pedi felicidade O sucesso da minha vida, tá no beijo da verdade E quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade Se um dia te perder, juro vou morrer de saudade Se um dia te perder, juro vou morrer de saudade Vou ficar fininho, vou beber à toa Vou ficar esquisito, vou andar à toa Vou ficar fininho, vou beber à toa Vou ficar esquisito, vou andar à toa Quem vai fazer o fugi-domingo? Se um dia eu te perder, mana, vou perder toda a paidade Tu és para a minha vida, tu fala a minha verdade Não me deixe aqui sozinho, te preciso do meu lado Vem me dar o teu carinho, faz de mim sempre namorado Se você me abandona, mana, nem comer vou ter vontade Eu te dei a minha vida em troca, pedi felicidade O sucesso da minha vida, tá no beijo da verdade E quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade E quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade E quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade E quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade E quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade